Música A primeira música é brincar de ser feliz Chitãozinho Chiraró Brincar de ser feliz Eu sei, mas agora no momento FU 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 Faiou, não lembro. Faiou a memória. Chitãozinho Chororó, Brincar de Ser Feliz. Ah, essa música é incrível, a gente queria gravar, é. Traquei a porta do meu peito. Traquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora, e bem depressa eu mandei a solidão embora. A segunda só entra no refrão, né? Hum, Miguel. Olha Amor, Jean Giovanni. Olha Amor, tô morrendo de saudade. Coração, tá com vontade de sentir o seu calor. Falou e disse. Tinha um carreiro e pardinho. Falou e disse. Boa música. Falou e disse é... É uma música cheia de metáfora. É, eu sei. Não tô lembrando da falou e disse agora, hein. Não vai lembrar não? Me dá uma cola, me dá uma cola, não tem jeito. Não, não, não pode ir mais. Não, pode voltar, vamos voltar nela depois. Não, pode a gente voltar nela pro final, vamos deixar pro finalzinho. A terceira. Dama de... Não pode. Dama de vermelho. Uma vez por mês. Do Trupa Anadoura. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Você lembra? Você lembra? Não lembra? Lembra. Do Ronaldo Adriano. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Ah, não lembra o começo. Vai ou outra? Vai ou outra? Muito bom. 100% por enquanto. Não na música. Fora... Não, mas tem o finalzinho lá ainda, né? Já lembrei qual que é. Já em julho é o top do ranking com 10 acertos. 10 músicas e 10 acertos. Vamos ver. Aham! Percebam, caro amigo telespectador. Olhe atentamente o rostinho do Matheus, da dupla Jorge e Matheus. Agora voltemos um pouco atrás. Deem uma olhada nesta cena. Não, mas tem o finalzinho lá ainda, né? Já lembrei qual que é. Já em julho é o top do ranking com 10 acertos. 10 músicas e 10 acertos. Vamos ver. Não, mas tem o finalzinho lá ainda, né? Já lembrei qual que é. Já em julho é o top do ranking com 10 acertos. 10 músicas e 10 acertos. Vamos ver. A qual conclusão você chega, amigo telespectador? Olhando essas duas cenas. É claro, alguém dedou, alguém disse, alguém cantou. A música falou e disse para o Matheus, não é? Ei, Matheus, hein? Mas tá valendo. Vamos continuar o quadro. Deus me livre com a Taíde e Alexandre. Ah, essa eu não vou nem arriscar. Eu não sei eleita, cara. Bom, agora falta aquela. Falou e disse... A coisa tá preta, a coisa tá preta. Na bala do meu revólver não tem açúcar. É, não é, Matheus? E aí, como é que o Jorge não sabia a música? E você entrou cantando ela, hein? Na senhora. A bala do meu revólver não tem açúcar. No cano da carabina não vai torneira. A poca do parafuso nunca deu cria. Na casa do João de Barro não tem goteira. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Quando você estou sofrendo. Mas amar me faz feliz. Dois corações e uma história. Dois corações e uma história. Não, 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 não. Não valeu, não. Não, não. Linda demais. Com roupa nova. Vai, Rodolfo. É, linda demais. Te amo cada vez mais. Eu só quero seu amor No meu coração Seu amor é mais que uma paixão Pede em mim Aqueça-me seu corpo, amor Quero seu amor Aí vai. Só dá você na minha vida do Daniel. Eu sei qual é, mas não sei É difícil lembrar se a luz É, vou ficar devendo Vamos então pular essa Gente, um pedacinho como essa Só dá você na minha vida? Hoje cedo eu chorei Hoje cedo eu chorei Próxima música Próxima música Vai animar Acordei com você na cabeça Agora não vale mais Minha estrela perdida É boa essa moça demais, hein Não, eu quero o início dela O meio, vamos ver Disparada É amor de violeiro Do Eduardo Costa Amor de violeiro? Você lembra, né? Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Hoje eu não sei para Quatro, quatro Quatro, quatro, quatro Valeu, valeu, valeu Meu disfarce Titã Chararó Opa Cada vez que eu sinto Um beijo seu na minha face Eu luto pra manter O meu disfarce Por um minuto Bruni Marrone Ai, eu sei Agora sim, é muito rápido Peraí E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Ah, foi bem, foi bem Refrão Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Não, mas eu estou pegando de surpresa Dá branco mesmo Deixa eu ver aqui Fora do eixo do Hugo Pena e Gabriel Fora do eixo Você briga Sai do eixo E depois que diz tantas besteiras Me morde as orelhas E quer me beijar Me diz tantas coisas Sem nexo Depois já quer sexo E começa a gritar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar O horário não pode O horário que vai pro ar não pode Meteoro Luan Santana Meteoro do Luan Santana Será que a gente já não vai saber ou não? A gente ouve e acha bonito Porque é uma música Que faz sucesso em todo o Brasil E o menino é um fenômeno, né gente? Mas não é o caso nosso, né? Luan Santana, Meteoro do Amor É, é Ah, pô, pô Você tem que ver como sertaneiro Fudeu o Amor Meu Deus do céu Coração cigano do gino do gênero Homenagem a eles Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Acampou Alô galera de Afis Um abraço aqui É lugar de gente feliz É, legal, legal Gente, obrigado, viu? Bom show pra vocês aí E agora a gente vai ficar com Agora a gente vai ficar com um pedacinho Vocês aí E agora a gente vai ficar com Agora a gente vai ficar com Um pedacinho do show De gino e gino E da terceira idade Fiquem ligados E agora a gente vai ficar com um pedacinho